Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Na verdade são 5 dicas. Como usar fórmulas e funções básicas no Excel? Isso mesmo. Mas quais são essas funções? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar essas 5 funções passo a passo para você aprender de uma vez por todas. Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Bem, nessa planilha pessoal, a gente tem aqui uma coisinha bem simples, fácil e básica. Função soma. Como que eu faço a função soma no Excel? Gente, tem N modos, tá? A gente vai explicar para vocês exemplos práticos para você utilizar. A gente vai utilizar a mesma tabela de exemplo. Vou falar para você, aguarde até o final desse vídeo, porque no último vídeo, no último vídeo não, no último trecho do vídeo, a gente vai ter uma surpresa muito bacana para você. E você está acostumado a fazer a função de um jeito, você vai aprender de um modo diferente, tá? Então fica comigo que a gente vai explicar para você. Mas quais são essas funções básicas? A primeira é a soma. Como que você pode fazer a soma, gente? Olha só. Aqui, se eu selecionar esse intervalo e pressionar Alt igual, ele vai já executar a soma. Olha que bacana. Então se eu selecionar aqui, Alt igual, fez a soma. Olha que bacana. Bem simples, né? Isso é um dos modos. Você poderia selecionar aqui, segura o Ctrl, seleciona aqui. Olha lá, função soma, fez a soma também. Como poderia ter selecionado tudo, Alt igual também funcionaria. Ok? Outra dica para você, se você fizer igual, soma, abre parênteses, parênteses e seleciona o conteúdo. Ao fazer isso, você também terá a soma. Olha só. Interessante, né? Olha lá, vou apagar, ó. Igual, soma, abro parênteses e seleciona o conteúdo. Olha quantas formas eu mostrei para você de fazer o uso da função soma, tá? Então essa função, pessoal, é uma função simples e ela é extremamente importante. Você vai entender já já, porque cada planilha, pessoal, ela está interligada. Então o que eu estou ensinando aqui é a primeira prática. A próxima prática é uma outra função que eu vou mostrar para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online e estou hoje aqui te ajudando a entender como usar fórmulas e funções básicas do Excel para o seu dia a dia. Começamos com a função soma. A próxima função é a média. Agora olha só, quer aprender Excel de verdade? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodexelonline.com Nosso curso aprendi isso e muito mais além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que eu estou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Por quê? Todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora, planilha 2. Na planilha 2 eu vou calcular média. Olha só. Deixa eu ocultar aqui, aumentar um pouco mais o zoom. Para calcular a média, pessoal, é a mesma coisa. Igual média, abro parênteses e vou selecionar do primeiro ao último valor que eu desejo. Tá bom? Então a gente seleciona o intervalo. Vou clicar e arrastar. Prontinho. Se você quiser acertar o número de casas decimais, você vem aqui, página inicial, você tem aumentar e diminuir casas decimais. Então, por exemplo, deixei todo mundo com uma única casa decimal. Se eu quiser, ele vai buscar o arredondamento. Ok? Vou clicar em negrito para ficar mais fácil e centralizar. Aqui embaixo, mesma coisa. Igual média. Abro parênteses e vou selecionar o intervalo. Fecho. Calculei a média. Tudo bem? Eu vou apagar aqui, que eu vou mostrar de outro modo. Aqui não vai guardar o valor? Então, selecionei. Pagem inicial. Lá no botãozinho de auto soma, eu vou escolher a média. Veja que eu não cliquei nele. Eu vou vir aqui na setinha do lado. Média. Ao fazer isso, ele fez a média. Olha lá. Vou colocar em negrito para destacar e também, ó. Diminuir casas decimais e ele vai buscar um arredondamento. Tá bom? Vamos para a planilha 3. Na planilha 3, você já vai aprender o uso da função, da função C. Uma função muito importante que a gente utiliza no nosso dia a dia no uso do Excel. E como eu falei para você, ó. Há uma ligação entre as planilhas. Você aprendeu a calcular a média, ó. Então, eu vou selecionar. Pagem inicial. E vou colocar aqui, ó. Calcular, ó. Média. Você acabou de aprender a fazer isso comigo. Tudo bem? Aí, o que acontece? Olha só. A gente vai ter uma média geral aqui, ó. Média. Geral. Ela vai funcionar como um indicador. Ok? Então, eu vou colocar aqui igual média. Abro parênteses e vou selecionar os valores médios que a gente tem aqui, ó. Que vai trazer a média geral. Tá bom? Eu quero fazer uma avaliação. Eu quero saber quem ficou acima dessa média geral e quem ficou abaixo. Como que a gente faz? Igual C. Abro parênteses. Essa média é maior do que a média geral? Olha que bacana. Eu vou pressionar o F4 aqui, ó. Porque todo mundo vai verificar essa média geral. Tá bom? Ponto e vírgula. Se for, eu vou dar ok. Se não, vou dar noque. Tá? Reparem. Aqui um detalhe muito importante. Reparou que eu coloquei entre aspas, gente? O primeiro valor verdadeiro, entre aspas, depois ponto e vírgula, entre aspas, o noque. Ok? Isso a gente faz para passar o valor verdadeiro e o valor falso. Vou apagar. Vamos mostrar mais uma vez. Abro aspas. Valor verdadeiro. Ok. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Valor se falso. Abro aspas. Noque. Fecho aspas. Viu que simples? Fecho parênteses. Ao dar o Enter, ó. É abaixo. Vou vir aqui, ó. Clico duas vezes. Apenas, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco pessoas, né? Ficaram acima da média geral. Os demais ficaram abaixo. Então, eu fiz o uso da função C me servindo como indicador de avaliação. Veja que eu peguei os valores médios e fiz uma média da média geral, criando um valor indicativo para a gente fazer essa avaliação. Isso, pessoal, é comum você fazer nas empresas. Ok? Vamos para a planilha quatro. Na planilha quatro, a gente vai fazer o uso de Conte C. Conte C, isso mesmo. E aqui você vai ver, ó, o que a gente acabou de falar agora há pouco, tá? De um método um pouco mais, como dizer para você, prático. Tá bom? Vamos lá. O que que acontece, gente? Eu preciso saber aqui, ó, quem que ficou acima da média, né? Nessa planilha. Então, aqui eu tenho os valores, ó. Eu quero saber, ó, quantos desses valores são maiores do que a média em janeiro. E quantos são menores do que a média. Ok? Então, como que a gente pode fazer isso nessa planilha? Você vai ver que é bem simples e bem fácil. Tá bom? Mas olha só. Antes da gente continuar entre a planilha quatro e a planilha cinco, eu tenho um recado muito importante a você. Se você estiver visitando o site do curso e está interessado nessa formação, né? O que que você faz? Vai lá, conversa no chat de atendimento com a Juliana e pergunta para ela. Tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom e uma oferta exclusiva para você que está assistindo esse vídeo. Porque o que a gente quer? A gente quer ajudar você a aprender Excel de verdade. Então, a sua chance pode ser agora. Visita o site www.cursogexonline.com e converse lá no chat de atendimento com a perguntinha. Tem cupom hoje? Dando continuidade no exemplo, aqui ó, vou selecionar, que você acabou de aprender comigo, ó. Pagem inicial, calcula a média. Então, eu preciso verificar quantos em janeiro são acima dessa média. Olha que bacana, ó. Igual, conte c, abro parênteses. Qual que é o intervalo, ó? Janeiro. Ponto e vírgula. Agora aqui, ó. Olha o truque, ó. Abro aspas, maior, fecho aspas, concateno, com essa célula aqui, ó. Ok? Quando eu fizer isso, olha o que ele vai fazer, ó. 7. Aí alguém vai falar, mas professor, eu não poderia colocar, ó. Assim, ó. Não. Por que não, professor? Por causa que esse sinalzinho de maior, pessoal, ele é um carácter de texto, tá? Então, ele me obriga a fazer a concatenação pra gente ter aqui, ó, a célula anexada nesse critério pra ele fazer a comparação. Então, quando eu faço isso, ó, conte c. Selecione o intervalo maior, entre aspas, e concateno com a célula de média, ele já vai conseguir calcular, ó. Olha só. Se eu clicar e arrastar aqui, ó. Veja que eu já passei, ó, para as demais colunas. Viu que bacana? Agora você pode pensar, e o abaixo da média? Esse abaixo da média vai levar em consideração até o valor que for igual, ok? Então, o que que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o conte c, ok, ó. Vou selecionar o intervalo, ponto e vírgula, ó, abro aspas, menor ou igual, concateno com a média, ok, ó. Poderia fazer assim, tá, ó, sem nenhum problema, ok? Mas eu teria uma outra possibilidade. Deixa eu colocar aqui, ó. Qual a outra possibilidade? Quantos valores nós temos aqui, gente? 11 valores, professor. Então, olha só. Se eu fizesse, conte valores. Conta, quantos valores nós temos aqui, ó. Vou travar o intervalo, tá? Menos o que está acima da média, ele também, ó, vai chegar no mesmo resultado. Então, veja que eu estou utilizando uma outra função para fazer também, né, o cálculo que vai dizer para a gente quantos ficaram acima e quantos ficaram abaixo. Aqui no caso, quantos ficaram abaixo. Então, eu poderia fazer o conte valores menos aqueles valores que ficaram acima da média. Tudo bem? Viu que bacana? Agora, chegamos na planilha 5. Na planilha 5, nós temos uma outra função, pessoal, que eu acho que é fundamental qualquer usuário conhecer. É o PROC V. Só que aqui, só que aqui você vai falar, puxa vida, professor. O senhor me complicou. Compliquei, né? Porque você quer saber aqui, ó. Usa o valor total do primeiro trimestre. O que um usuário básico de Excel faria? Isso daqui, ó. Igual o PROC V. Ele vai pegar o Pedro, ponto e vírgula. Vai selecionar aqui, ó, a tabela, ponto e vírgula. Qual que é o índice de coluna? Ele vai colocar aqui o índice de coluna, coluna 2, né, ó. Que é o valor da segunda coluna, ponto e vírgula zero. Então, aqui ele vai retornar quem, ó? O primeiro valor. Aí ele vem aqui, sinalzinho de mais. Faz o PROC V de novo. Olha só. Isso daqui. Vamos lá, ó. Ponto e vírgula, coluna 3, ponto e vírgula zero. Vai trazer? Vai, vai somar. Olha só, né? Nossa, vou fazer mais um PROC V que eu consegui. Perfeito. Pode fazer sem nenhum problema. Olha o tamanho da fórmula como que ela vai ficar, ó. Olha só. Quero que você faça aí. Não, pelo amor de Deus. Não faça aí. Eu só tô mostrando pra você ver o que que acontece. Tá bom? A pessoa fez um PROC V de cada um e fez a soma de cada um dos resultados. Vai chegar no resultado? Vai. Agora, se eu fizer isso daqui, ó. Igual o PROC V. Eu vou pesquisar aqui, ó. O Pedro. Tudo bem? Opa, Pedro não é aqui, né? Aqui, né, professor? Pronto. Olha lá, ó. Vou pegar agora aqui, ó. O intervalo da tabela. Ponto e vírgula. Vou abrir chaves agora aqui, ó. Eu quero que ele retorne o valor da coluna 2, ok? Ponto e vírgula. Coluna 3, ponto e vírgula, coluna 4. Quando eu crio isso daqui, pessoal, índice de coluna, eu tô falando pra ele me lançar esses três valores, tá bom? Ponto e vírgula zero. Olha o que o Excel vai fazer, ó. Vou dar um Enter, ó. Ele vai lançar os três valores. Ele vai fazer o despejo. 212, 203, 214. Aí o que eu faço? Eu vou fazer a soma disso daqui, ó. Eu tô fazendo a soma desses valores. Olha que bacana. Aí eu chego no total do Pedro. Como que ficaria o segundo trimestre? Olha lá. Igual, soma, faço o PROC V, vou procurar o Pedro, ponto e vírgula. Vou selecionar a nossa matriz de tabela, ponto e vírgula. Olha lá, abro chaves e vou colocar, ó. Coluna, ó. Agora é a coluna 5, a 6 e a 7. Fecho, ponto e vírgula, zero. Fecho, fecho. Olha só, ao dar o Enter, nós temos o valor total. Do Pedro no segundo trimestre. Se eu colocasse Vitória, olha só. Luciana. Ele vai fazer o PROC V sem nenhum problema, fazendo essa soma, gente. Olha só. Viu quanta coisa, pessoal, eu passei pra vocês aqui? Falei pra você que a dica final era aquela dica de ouro. Não era um PROC V comum, era um PROC V que vai ajudar você a entender como fazer esse tipo de operação, tá? E a 16 aqui, eu posso até excluir que ela não tem necessidade. Aqui o objetivo era mostrar o PROC V funcionando em matriz. Como que eu consigo retornar esses valores de modo matricial pra se realizar a soma, tá? Então eu posso utilizar a função desse modo pra ele poder retornar para nós o resultado esperado. Viu que bacana? Quanta coisa, né? Tudo isso, pessoal, a gente tá mostrando pra vocês. E faça o convite. Dentro do curso de Excel Online, você vai aprender isso daqui. E muito, 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 muito mais. Isso mesmo. Por causa que ela tem modo de lives, dashboards, tem Power Carry, Power Pivot, Power BI. Tem muita coisa. Então venha conhecer o nosso curso. Clica no link fixado no primeiro comentário na descrição do vídeo. Bom, fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, profissão Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo o seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.